Ah, 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 hey yeah Sou um adorador na minha essência Não importa o que eu passe aqui Eu vou vencer toda a barreira que me impeça de cumprir O chamado de Deus Não há nada maior que o teu amor por mim Senhor, vem me cobre com tonção Eu vou cumprir o chamado que tu tens pra mim Senhor, combater o bom combate Completar minha carreira e guardar a fé Por mais que eu não possa ver Mas eu consigo crer Que algo melhor pra mim do que eu possa Imaginar Eu vou cumprir o chamado que tu tens pra mim Senhor, combater o bom combate Completar minha carreira e guardar a fé Por mais que eu não possa ver Mas eu consigo crer E algo melhor pra mim do que eu possa imaginar Sou um adorador na minha essência Não importa o que eu passe aqui Eu vou vencer toda a barreira que me impeça de cumprir O chamado de Deus Não há nada melhor que o teu amor por mim Senhor, vem me cobre com tonção Eu vou cumprir o chamado que tu tens pra mim Senhor, combater o bom combate Senhor, combater o bom combate Completar minha carreira e guardar a fé Por mais que eu não possa ver Por mais que eu não possa ver Mas eu consigo crer Que algo melhor pra mim do que eu possa imaginar Sou um adorador na minha essência Eis-me aqui, Senhor Eis-me aqui, Senhor Eis-me aqui, Senhor Eu vou cumprir o bom combate Eu vou cumprir o chamado que tu tens pra mim Senhor, combater o bom combate Completar minha carreira e guardar a fé Por mais que eu não possa ver Mas eu consigo crer Que algo melhor pra mim do que eu possa imaginar Eu vou cumprir o bom combate Eu vou cumprir o chamado que tu tens pra mim Senhor, combater o bom combate Completar minha carreira e guardar a fé Por mais que eu não possa ver Por mais que eu não possa ver Mas eu consigo crer Que algo melhor pra mim do que eu possa imaginar Do que eu possa imaginar Do que eu posso imaginar Do que eu possa imaginar Do que eu possa imaginar Obrigado.